Mas teve um assunto que movimentou toda a imprensa nesse fim de semana que foi o acidente envolvendo a Angélica e o Luciano Huck. Toda a família, tripulantes, o avião bimotor em que viajavam os apresentadores fez um pouso forçado ali nos arredores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Veja como foi. A aeronave levava nove pessoas, os apresentadores Angélica e Luciano Huck, além dos três filhos, duas babás, o piloto e o copiloto. O bimotor tinha decolado de Estância Caimã, em Miranda, e seguia para Campo Grande. Perto da aproximação para o pouso, o piloto avisou a torre de controle em Campo Grande que estava em situação de emergência e que faria o pouso forçado. Segundo o piloto, faltavam dez minutos para o fim da viagem, quando o problema aconteceu. O pouso foi numa fazenda em Rochedo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi a primeira a chegar no local do acidente. Ele fez essa manobra, manobra com grande perícia, que veio então a salvar os tripulantes. Conseguiu esvaziar os dois tanques. Próximo do solo, ele conseguiu desligar a aeronave, né? E a aeronave conseguiu fazer, então se pôs forçado sem vir a entrar em explosão. Esse foi o grande êxito dele. Segundo a mulher do piloto do avião que levava a família, Osmar Frantini, de 52 anos, tem 30 anos de experiência e mais de 9 mil horas de voo. Ela disse que ao constatar que a bomba de combustível havia entupido, ele saiu do trajeto que estava fazendo rumo ao aeroporto de Campo Grande, em busca de um lugar onde pudesse fazer o pouso de emergência. O piloto foi atendido em um posto de saúde com um corte na cabeça e passa bem. O avião é um modelo como este. A aeronave pertence a uma empresa de táxi aéreo, que está com a documentação regular, segundo a ANAC. Ele conseguiu fazer aí um pouso forçado, vamos dizer, com sucesso, e dada aí a energia envolvida no acidente aeronáutico, tenho certeza que foi aí uma sobrevida, uma segunda chance para esses tripulantes aí, ou passageiros, e o piloto aí foi muito bem na operação dele, com certeza. Sofreu aí lesões leves aí na cabeça, né, o que necessitou que ele fosse deslocado de helicóptero lá para a capital e ser melhor assistido por especialista. O copiloto foi resgatado por um funcionário da fazenda, onde a aeronave caiu. Ele estava reclamando de muita dor. Ele até brincou comigo no caminho, eu fiz ele sorrir um pouco, porque ele falou que está fazendo muita careta. Ele falou, parece que tem alguma coisa solta dentro de mim. Eu falei, deve ter alguma costelinha quebrada, alguma coisa assim e tal, né. E fui distraindo ele, né, no caminho, porque ele estava com muita dor. Segundo o relato, havia gado na área de pastagem, utilizada para o pouso, e houve pânico dentro do avião. E foi a mão de Deus que abençoou eles, que guiou eles até aqui, porque descer num local desse aqui, com todas as condições que tem aqui, mas foi o melhor local que ele poderia ter descido nessa região, não tem outro. Esta foto, divulgada pelo Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, mostra Luciano Huck ao lado de Angélica, já na Santa Casa e em Campo Grande. Ela reclamava de fortes dores na barriga. Luciano Huck estava com hematoma no olho, e segundo testemunhas, caminhava com dificuldades. A unidade informou que, com a exceção do piloto, todos foram atendidos pelo SUS, e submetidos a exames de raio-x, tomografia e outros procedimentos. Segundo os médicos, inicialmente, nada de grave foi diagnosticado. Bom, estão todos estáveis, nenhum precisando de terapia intensiva no momento, estão sendo feitos os exames de imagem e laboratoriais, para a gente avaliar melhor o caso. As crianças estão estáveis, bem, estão brincando, estão tranquilas. Nas redes sociais, amigos e famosos lamentaram o acidente, e desejaram uma rápida recuperação para os apresentadores e os filhos. A cantora Preta Gil, que está no exterior, em lua de mel, disse que gostaria de estar perto do casal, para ajudar no que fosse preciso. O cantor Buchecha postou uma foto dos apresentadores, e escreveu que está na torcida pela recuperação física e emocional dos amigos e das crianças. Antes do acidente, o apresentador Luciano Huck colocou no ar um vídeo da paisagem do local. A apresentadora Angélica deixou o Rio de Janeiro para gravar cenas do seu programa de TV na região do Pantanal. A cidade de Rochedo fica a mais de 200 quilômetros da capital Mato Grosso do Sul. A polícia ainda não sabe as causas do acidente, e aguarda o resultado da perícia para saber o que de fato aconteceu. Os apresentadores Angélica e Luciano Huck foram transferidos de Campo Grande para São Paulo, no início da noite, para o Hospital Albert Einstein. O casal saiu da Santa Casa da capital sul-matogrossense dentro de duas ambulâncias.